Duas pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas, no bairro Morato do Vale, em Coronel Fabriciano. É isso que tá sobre a mesa aí que foi recolhido, ó. O detalhe que chamou a atenção da Polícia Militar é que uma prensa hidráulica com capacidade de força de 15 toneladas... 15 toneladas... Cadê a prensa aí na mesa, diretor? Porque eu não sei, não sei, não sei enxergar o que é prensa, né? É uma prensa que aperta 15 toneladas? É, é cruz credo, cruz credo, é. Chama a Gisele Ferreira pra mim que a Gisele vai contar detalhes. Ô Gisele, essa ocorrência foi registrada quando, hein? Nico, essa apreensão ocorreu depois de uma denúncia anônima. Os policiais foram até o endereço indicado na denúncia, no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. E quando chegaram lá, perceberam que uma pessoa manuseava uma pistola semi-automática. Este suspeito, quando viu que os PMs se aproximavam, fugiu e não conseguiu ser pego. Com ele, tinham outras duas pessoas, inclusive a namorada deste rapaz, uma jovem de 18 anos, que, segundo a polícia, ela chegou a ficar nervosa, bastante irritada, dizendo que não seguraria nada pra ninguém. E dentro da casa, indicada na denúncia, a polícia conseguiu apreender duas barras de maconha, vários materiais utilizados para o tráfico de drogas, além de uma prensa, Nico, com capacidade de força de 15 toneladas. Tanto esta jovem, quanto um outro rapaz, que estava no momento desta operação da polícia, foram levados para a delegacia de polícia civil. Já o outro rapaz não foi encontrado. Nico? É, peraí que você vai falar ainda comigo, Gisela. Estou me referindo aqui à prensa. Fui olhar a imagem ali, é um trambolho desse tamanho, assim, ó. Como é que eu queria? O apresentador está querendo demais, né? Que a polícia prende, coloca em cima da mesa. Porque eu achei que tivesse uma imagem dela, mas é um trambolho desse tamanho. Dá pra prensar você, sabia? Dessa altura, assim, ó. Ah, dá pra prensar você. Aqui, ó. 15 toneladas? Excreto.